Oi, oi pessoas! Voltamos aí para a nossa aula de matemática, deu um intervalinho rapidinho e estamos de volta. Eu sou a professora Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Pranen e também uma camisa jeans. Então voltamos aí para dar continuidade nas nossas aulas. Nós começamos então na aula anterior, né, o estudo envolvendo a estatística e agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos agora para nossa aula de número 81, cálculos envolvendo estatística. Na aula anterior a gente falou então de vários termos relacionados à estatística, né, com as pesquisas, análise de dados, mas faltou a parte dos cálculos, né? Então nós vamos abordar nessa aula de hoje os cálculos envolvendo a estatística. nós vimos no finalzinho da aula anterior as medidas de tendência central. Então eu vou trazer novamente aqui para a gente compreender e agora nós vamos abordar os cálculos, né, envolvendo essas medidas. Eu trouxe esse último slide da aula anterior então, quando nós falamos de medidas de tendência tendência central, nós nos referimos à média, moda e mediana. São métodos aplicados na estatística para exemplificar em um único termo uma série de dados. Resumir, né, toda aquela série que nós coletamos através de um único termo, um único valor. A nomenclatura dos valores, ela se refere à possibilidade, então, de determinadas informações quantitativas se concentrarem em um único dado central. Aqui nós vamos nos referir, né, ali informações quantitativas ou variáveis quantitativas, trabalhando com a frequência que esses dados se repetem ou a frequência que esses dados aparecem, né, na nossa análise, então. E aí nós vamos iniciar pela média aritmética. O que que significa média? Nós já estamos acostumados, né, a calcular média, né, mas ela faz parte, então, da estatística. Nós vamos entender um pouquinho melhor, então. A média aritmética é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano. Ela é determinada pelo resultado da divisão do somatório de todos os números pela quantidade de números somados. A média é muito comum a gente trabalhar, inclusive, né, com as notas na escola, né, qual é a média que eu vou ficar no trimestre, no bimestre ou a média anual. Então, nós já trabalhamos ela no nosso cotidiano, mas aqui a gente vai entender um pouquinho melhor o que que ela representa na estatística em um conjunto de dados, né. Então, a média, ela pode ser entendida como um valor central de determinados dados. Vocês vão ver que eu trouxe, em cada um dos três casos, a imagem que representa uma curva, essa curva nada mais é do que a nossa coleta de dados, né, e a frequência com qual esses dados, eles se repetiram. Então, nós vamos ter um valor maior, que foi o valor que mais se repetiu, nós temos valores menores, mas o que que seria a média? A média seria, então, justamente o valor central. Eu vou somar todos os dados que eu tive aqui, somar a frequência de todos eles e dividir pela quantidade de dados que eu coletei. A gente vai entender melhor aqui. Eu trouxe um exemplo, então, nós temos a tabela, ela apresenta, então, o número de pontos feitos por uma equipe num campeonato de basquete. O que que nós temos, então, na tabela? Nós temos partida, então, nós temos seis partidas que foram realizadas e, ao lado, nós temos o número de pontos. Então, vocês vão ver que em cada linha vai ter a partida e, ao lado, o número de pontos que a gente obteve naquela partida, né. E aí, como é que eu vou chegar na pontuação média? Eu quero olhar para essa tabela e eu quero chegar na média por partida. Como que nós vamos fazer? Nós vamos somar do total todos os números de pontos que nós tivemos em cada uma delas. Então, 74 na primeira partida, mais 101 da segunda, mais 68 da terceira partida, 97 da quarta partida, 86 da quinta e 120 da sexta. Então, eu vou somar todos esses dados. E eu vou dividir por quanto? O número de partidas que eu tive, que, nesse caso, foi 6. Então, a média é justamente isso, somar todos os dados, a frequência, né, ou aqui, os pontos e dividir pelo número de partidas, pela quantidade de itens que nós tivemos. Essa soma aqui, no nosso exemplo, ela vai resultar em 546 e vou dividir por 6. Então, a média, né, desse campeonato foi de 91 pontos por partida. Essa seria o cálculo da média aritmética. Mas nós temos um caso que é um pouquinho mais particular quando a gente fala em média, que aí a gente pode chamar de média aritmética ponderada. Mas o que que seria esse cálculo? Em outros casos, envolvendo a média, ela é obtida multiplicando cada número por seu respectivo peso, somando todos esses produtos que nós vamos calcular e dividir pelo total, né, pela soma dos pesos. Ela é chamada, então, de média ponderada. Os termos, eles não vão ter a mesma importância, eles vão ter justamente esse peso, né, alguns vão valer mais do que outros. E existem termos que contribuem mais, então, né, para determinar o valor central. Aqui eu trouxe novamente um exemplo, né, agora trabalhando a média aritmética ponderada. Nós temos a tabela, as notas obtidas por um mesmo aluno, né, nas disciplinas de português, matemática, história e geografia. Na tabela, nós temos, então, a prova, ao lado, o peso, e aí a gente consegue observar que português e matemática tem peso 3, enquanto história e geografia tem peso 2. E na última coluna, nós temos a nota obtida. Então, a nota para cada uma das provas. Aí eu quero chegar na média. Como que eu vou calcular essa média? Bom, português e matemática tem peso maior, né, tem peso 3. Significa que eu vou pegar a nota nota obtida na prova e multiplicar pelo peso. Então, português, nota 8, vezes o peso 3, mais matemática, que foi nota 7, vezes o peso 3. E aí vamos somar com história e geografia, agora multiplicando pelo peso 2. Então, uma história, a nota 5, vezes o peso 2, mais geografia, nota 4, vezes o peso 2. E aí eu vou somar todos esses valores, né, multiplicar e somar, mas eu vou dividir por quem? Eu vou dividir pelas quatro disciplinas, as quatro provas, ou eu vou dividir pelo peso? Aí que tá. Nesse cálculo de média, nós vamos somar todos os pesos para chegar no total. Então, 3 de português, mais 3 de matemática, mais 2 de história, mais 2 de geografia. Então, nós chegaríamos, né, em uma fração, multiplicando os valores lá no numerador e somando, nós teríamos 63, e somando os pesos, nós teríamos 10. Então, 63 dividido por 10, resulta em 6,3. Significa que a média das notas, considerando o peso de cada uma, foi de 6,3 pontos. Esse cálculo de média, então, nós precisamos cuidar sempre, o peso, né, e multiplicar certinho. E na hora de dividir o denominador, nós somamos todos os pesos, tá? Importante cuidar para fazer esse cálculo. Essa é a nossa média. Ambos os casos da média, nós já estamos acostumados a trabalhar no nosso cotidiano. E aí, o próximo que nós vamos estudar, a próxima medida de tendência central, é a moda. A moda, então, dado um conjunto de valores, a moda é o valor, o número que mais se repete. Aí, novamente, nós temos uma tabelinha para analisar o exemplo. Nós temos, ali, então, na primeira coluna, a nota, e na segunda coluna, o número de alunos, né? Representaria, então, o número de alunos que obteve aquela nota. E aí, quando a gente fala, ali, em moda, a gente precisa cuidar o valor que mais se repetiu. E daí, observando a tabela, é fácil de perceber. O valor que mais se repetiu seria a nota 7, porque 6 alunos tiraram 7. É o maior valor, ali, que nós vamos obter. Os outros ficam entre 3, 4, 5 alunos, mas 6 alunos tiraram 7. Então, nós vamos simplesmente dizer que, nesse caso, a moda é igual a 7, porque é a maior frequência que nós temos. Somente isso. A moda, ela é bem simples de analisar. E daí, nós temos também a representação naquele gráfico, naquela curva, né? E aí, o que nós vamos conseguir observar? A moda, ela vai ser o ponto mais alto, né? O valor que mais se repetiu no nosso conjunto. Simples assim. O próximo, né? E a última medida de tendência central também, é a mediana. Ela é o valor que está no meio do conjunto ordenado dos dados. Caso haja dois valores centrais, a mediana, ela é calculada através da média aritmética desses dois valores. Para ficar mais prático, então, de chegar na mediana, nós organizamos os valores em ordem crescente ou em ordem decrescente, né? E aí, nós chamamos esses valores ordenados de Rol. E aí, a partir deles, nós chegamos no termo central. A mediana, em relação à média, por vezes, a gente consegue até perceber uma relação entre elas, né? Aqui na nossa curva, nós teríamos a mediana e, às vezes, ela se aproxima da média, né? Mas, na verdade, a mediana, ela separa toda a nossa curva exatamente ao meio. Então, eu sei que, a partir da mediana, né? Eu tenho valores menores, 50% dos valores que são menores do que a mediana e 50% dos valores são maiores do que a mediana. Ela separa exatamente ao meio. E a média, não, né? A média vai considerar todos os dados e aí eu vou dividir pelo número de dados obtidos, né? A mediana, ela simplesmente divide o conjunto ao meio. Nós vamos até praticar mais na próxima aula, quando que a gente utiliza a média, quando que a gente utiliza a mediana, porque, em alguns casos, uma vai se destacar mais do que a outra. Mas, nós vamos ver com calma. Aqui, nós vamos, então, simplesmente, né? Entender o que seria a mediana, como eu calculo ela. Então, aqui nós temos uma sequência de números, tá? E aí, como é que eu vou chegar na mediana? Primeiro passo, né? Que é o passo, assim, para simplificar tudo. Coloca todos os valores de ordem crescente. Ou, se preferir, em ordem decrescente. O resultado não vai alterar. Mas, eu costumo colocar em ordem crescente, assim como eu fiz aqui no nosso exemplo. Nós tínhamos toda uma sequência de dados e eu listei eles, no que nós chamamos de Rol. E aí, eu coloquei eles em ordem crescente. Como que eu vou chegar no valor central, né? Quando o nosso intervalo, ele é pequeno, assim como aqui, a gente consegue ir eliminando aqueles termos que a gente chama de equidistantes. O que que seria isso? Eu vou eliminar o primeiro e também vou eliminar o último termo. Vou eliminar o segundo e o penúltimo. E assim sucessivamente, até chegar no termo central. É uma das formas de calcular a mediana. Aqui, então, eu vou ir eliminando os termos, né? Eliminei o primeiro e o último. E assim, eu vou ir eliminando sucessivamente até restar um termo só. Quando nós temos alguns intervalos, né? Aqui no exemplo, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. O que que acontece? Quando eu dividir por 2, a gente vai ter um termo central. Eu vou eliminar 4, os 4 primeiros, os 4 últimos, e vai sobrar um número só. Esse número é a nossa mediana. Nesse caso aqui, a mediana era 1.300, no nosso exemplo. Mas, nem sempre vai ser desta forma. Por quê? Porque, em alguns casos, nós vamos ter um número par de elementos. Como, por exemplo, agora que eu coloquei 10 elementos. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou eliminar os 4 primeiros, os 4 últimos, e vai sobrar 2. Se eu eliminar eles, a mediana vai ser o quê? Zero? Não pode. Porque a mediana tem que ser um conjunto, um intervalo aqui, do nosso conjunto. Então, quando nós temos um número par de elementos, nós vamos eliminar os termos equidistantes, até sobrar dois termos centrais. Esses dois que nós vamos utilizar. Nesse caso, sobrou 1.300 e também 1.420. Esses dois termos, eu calculo a média entre eles. Então, somo os dois valores, que daria 2.720, e vou dividir por dois, porque foram dois números que nós chegamos como termo central. E aí, a mediana seria 1.360, fazendo a divisão ali por dois. A mediana, nesse caso aqui, ela não é um valor que ela está presente ali naquele conjunto, porque nós tínhamos 1.300 e 1.420. Mas, ela é a média entre esses dois. Então, só é importante a gente cuidar esse passo. Se vai sobrar somente um valor central, prontinho, é a minha mediana. Se sobrar dois, calculamos a média entre eles. Somente isso. Esses seriam, então, os três casos das medidas de tendência central. E aí, como que nós vamos praticar? Através do Enem, né? Eu trouxe algumas questões aqui, então, para a gente entender melhor esse processo, todos esses cálculos. A primeira questão, ela é do Enem de 2022, e diz o seguinte. Até a Copa de 2010, apenas sete jogadores haviam conseguido o feito de marcar oito ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa, nas quais ocorreram esses feitos, quais foram os jogadores que realizaram, e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Então, a tabela, ela traz na ordem, a primeira coluna, o ano, depois o nome do jogador, e depois o número de gols marcados. Sempre, né? Então, acima de oito. Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles, nas sete Copas especificadas no quadro. A mediana dessa distribuição é igual a a letra A, 9, a letra B, 9,7, a letra C, 10, letra D, 10,2, e na letra E, 13. Então, o que nós buscamos aqui? A mediana dos dados. Todos os dados estão na tabela. Então, nós temos ali, então, sete Copas especificadas na tabela. Então, os anos, os jogadores e o número de gols. Como nós queremos a mediana dessa distribuição, que seria o número de gols, nós vamos focar, então, ali, na última coluna, o número de gols marcados. E aí, o que nós montamos? O que nós chamamos de ROL. Vamos listar os dados em ordem crescente. Pode ir eliminando direto na tabela? Pode, não tem problema. Desde que tu siga a ordem crescente ou decrescente dos valores. Mas, quando a gente lista eles, fica, às vezes, mais fácil. Ou, então, a gente não se perde. O que nós conseguimos ver na tabela? Oito, desculpa, dois jogadores fizeram oito gols. Então, o oito, ele se repete duas vezes. Dois jogadores marcaram nove gols. Então, repetimos o nove duas vezes também. E daí, um jogador teve dez gols. Outro jogador, onze gols. E o último jogador ali, treze gols. Então, todos os dados em ordem crescente. E aí, nós vamos eliminar os dados e chegar no valor central, que é a nossa mediana. Como aqui nós temos sete valores, o que a gente sabe? Que um valor só vai ser central, né? Então, aqui, listando os valores e eliminando, nós chegaríamos no número central, que é o nove. Então, nove gols. A mediana, então, dessa distribuição seria igual a nove. Letra A. Prontinho, gente. Simples de resolver, né? A mediana. Somente analisamos os dados, listamos eles bonitinho e chegamos ali na mediana. A próxima questão, ela também é do Enem de 2022. A qualidade de sementes é verificada, entre outros fatores, pelo índice de germinação. Uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes é de 90%. Essa empresa e dez pequenos produtores que formam uma cooperativa estão concorrendo a um auxílio financeiro que permitirá aumentar os negócios. Os cooperados querem preparar um documento técnico comparando a qualidade de suas sementes com as da empresa. Eles discutiram a possibilidade de colocar nesse documento frases como A primeira frase, que a média de germinação das nossas sementes é superior ao índice de germinação anunciado pela empresa. A segunda frase traz que a mediana da germinação das sementes é superior ao índice. A terceira frase, a média de germinação das sementes é igual ao índice de germinação. As duas últimas frases semelhantes, né? A quarta frase, a moda de germinação é igual ao índice. E a última, a mediana de germinação é igual ao índice. Então, são cinco frases possíveis que eles podem listar. Eles decidiram anotar a porcentagem de germinação das sementes de cada cooperado, analisar as frases e decidir qual era a correta para, então, colocar no documento. As porcentagens anotadas foram 90%, 65%, 70%, 75%, o 95% que repete aqui duas vezes, 90%, 80% que também repete duas vezes e 90%. Todos esses dados em porcentagem. A frase a ser colocada no documento é a de número. Então, nós temos as nossas cinco alternativas, trazendo as cinco frases, né? De forma ordenada, para a gente marcar a alternativa correta. O que nós vimos, então, em todas as frases? Que nós tínhamos o cálculo ou da média, ou da moda, ou da mediana. Então, para a gente chegar na resposta correta, vamos calcular as três medidas de tendência central. A primeira que eu trouxe aqui seria a média. Então, na média, nós vamos somar todas as porcentagens e dividir por 10, né? Porque seriam ali 10% de 10 produtores. Então, somamos tudo, todas as porcentagens, daria 830 e dividimos por 10. Então, a média de todas as porcentagens foi de 83%. Primeiro dado, nós já temos. O próximo, podemos, então, chegar na mediana. Aí, nós teríamos 10 valores. Então, na mediana, restaria dois valores centrais, que seriam 80% e 90%. E aí, calculamos a média, né? Somamos 80 mais 90 e dividimos por 2. Então, a mediana seria de 85%. E aí, a moda. A moda é o valor que mais se repetiu. Nesse caso aqui, a nossa moda foi o 90%. Porque o 90%, ele apareceu 3 vezes dentro das porcentagens que nós coletamos, né? Então, a moda seria de 90%. E aí, nós temos todos esses dados. O índice de germinação, 90%. A média, que foi 83%. A mediana, 85%. E a moda, 90%. E daí, com isso, a gente consegue eliminar duas alternativas logo de cara. Por quê? Porque todas as medidas que nós tivemos aqui, nenhuma é superior ao índice. Então, nós eliminamos as duas primeiras alternativas. E daí, as outras, nós teríamos, né? Que o dado coletado é igual ao índice. Então, esse dado pode ser a média, a moda ou a mediana. E daí, comparando, né? Se o índice era 90% e a nossa moda foi 90%, é porque a frase correta que eles colocariam seria a frase de número 4. A moda de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. A frase de número 4 corresponde, então, à letra D, que seria a nossa alternativa correta. Nessa questão, envolveu, então, o cálculo de média, moda e mediana. Trabalhamos aí um pouco de tudo, né? Na próxima aula, nós vamos estudar os desvios e variâncias, porque a gente consegue observar que, na análise de dados, a gente tem o termo central, mas os outros termos, eles vão variando, né? Em relação a esse dado central. Então, nós vamos estudar um pouco mais. Eu conto com vocês na nossa próxima aula. Estudem bastante. Até lá e partiu passar!